Gente, hoje eu tô começando aqui um novo quadro no meu canal, meu herege favorito. E vou começar falando sobre Kenneth Hagan. Quem é Kenneth Hagan? Eu quero lhe mostrar a importância de saber quem ele é através das pessoas que ele influenciou. Em resumo, boa parte das igrejas brasileiras, R.S. Soares, Edir Macedo, Luciano Subirá, Igreja Verbo da Vida e muitas outras denominações e pastores beberam das águas doces e falsas de Kenneth Hagan. Obviamente, eu não tô dizendo aqui que todos esses pastores, esses líderes seguem o Kenneth Hagan em tudo. Mas de alguma maneira, alguns de maneira muito mais completa, de alguma maneira maior ou menor, todos eles beberam das fontes de Kenneth Hagan. Kenneth Hagan talvez seja o maior nome a difundir em tempos recentes a famigerada Teologia da Prosperidade. Teologia que não foi inventada por ele, e sim pelos amigos de Jó. Quer dizer, os amigos de Jó também não inventaram, né? Foi o capeta. Mas os amigos de Jó já a pregavam. Então, segure firme, curta, comente, se inscreva. Bora pra mais um vídeo. Muitos atribuem a Essek Kenyon como o grande nome fundador da Teologia da Prosperidade. E falam de Kenneth Hagan como um de seus grandes discípulos. No livro O Nome de Jesus, Hagan não fala de Kenyon como seu mestre, mas como seu igual. Ele diz que uma pessoa havia perguntado a ele se ele havia lido algo de Essek Kenyon. E Hagan disse que não. Então, a pessoa diz pra ele o seguinte, vocês pregam a mesma coisa. De qualquer forma, sendo Hagan influenciado por Kenyon ou não, o grande nome a levar a bandeira da Teologia da Prosperidade e todas as suas heresias que orbitam em torno dela é Hagan. E um dos livros mais importantes de Hagan, que ele escreveu vários, é O Nome de Jesus. Como resumir a Teologia de Hagan, a Teologia da Prosperidade? Na maneira como ele interpreta Romanos 5, 17, em que Paulo fala que os crentes vão reinar em vida. Pra Hagan, reinar em vida é ser livre da doença, da pobreza, do fracasso aos olhos deste mundo. Vejamos algumas de suas afirmações que resumem bem a ideia de Hagan e da Teologia da Prosperidade. A igreja tem sido rica desde seu início. E aqui ele fala de riqueza financeira. Todavia, achando que estamos sendo humildes, sentávamos-nos e cantávamos Aqui vagueio como um mendigo através do calor e do frio. Ô Hagan, como assim a igreja é rica, tem sido rica financeiramente desde o princípio? Pedro vai, é inquirido por um mendigo e fala, ó, me dá uma moedinha aí. E Pedro diz, eu não tenho nada, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus anda. Ou então o próprio Justo Gonzales vai dizer que boa parte da igreja, ela era formada por escravos, por gente pobre. Então assim, que loucura é essa, meu filho? Mas ele continua, Você pensaria que alguém que mora na Rua do Aperto, bem próximo do beco da murmuração, que passa pela vida sem muito nem pra comer, que é doente, magricela e preso a um trabalho entediante, está reinando em vida? Não, você não pensaria. Pra Hagan, passar necessidade ou enfrentar uma enfermidade tem a ver com pecado ou incredulidade, porque você não se apossou pelas palavras mágicas das bênçãos de Deus. Veja, nós protestantes não temos de forma alguma uma perspectiva negativa em relação à prosperidade. Mas isso é tema da minha nova série, né? O Cristão e o Dinheiro. Por que você não precisa de um coach? Os princípios bíblicos de prosperidade são o suficiente pra você. Mas é tema pra minha próxima série que tá chegando, aí me acompanhem por aí. Mas enfim, a primeira coisa a se dizer sobre as ideias de Hagan é que provérbios fala mesmo sobre pessoas que são pobres porque são preguiçosas. Provérbios 24 e 23 diz que a pobreza há de tomar de assalto o preguiçoso. Um pouco pra dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Vemos também o povo de Israel várias vezes passando necessidade por conta de seu pecado. Como, por exemplo, na época do rei Acabe, em que Deus cerrou o céu, impedindo que chovesse e muita gente morreu de fome por conta do pecado do povo. Além disso, nós vemos inúmeros exemplos de Deus abençoando financeiramente o seu povo. E no Novo Testamento há promessa clara de que Deus supre as necessidades da igreja. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto que é o vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, qual é o problema da teologia da prosperidade se a gente vê várias ocorrências na Bíblia de Deus prometendo abençoar o seu povo financeiramente, de Deus prometendo cuidar do seu povo? Primeiro, por afirmar que todo crente que passa uma necessidade ou é pobre ou está em pecado ou é incrédulo. O Lázaro da parábola saiu da sarjeta em que ele era pobre e tão doente a ponto de os cachorros lamberem as suas úlceras, ele saiu dali, da sarjeta, diretamente para o céu. E se isso não lhe satisfaz para mostrar que há pessoas fiéis e muitas vezes mesmo assim pobres, basta lembrar de Paulo, que morreu sem posse alguma. E ele narra várias vezes que nem veste, ele teve um momento que nem vestimento ele teve. Ou então, podemos nos lembrar de Hebreus, que descreve a galeria dos heróis da fé, gente. Esses homens viram milagres. E também descreve homens de fé que morreram por sua fé sem obter as promessas, como diz Hebreus 11, 13. Na galeria dos heróis da fé de Hebreus, há gente como Daniel, que fechou a boca de leões. Mas também há crentes que não perderam a fé quando foram devorados por leões. Hebreus mostra a gente com fé para passar pelo fogo e também gente que teve fé para passar por necessidades. Veja o que declara o texto. Hebreus está descrevendo alguém que é crente de verdade. É a galeria da fé. É o povo que teve fé de verdade. E está dizendo que mesmo esses foram necessitados, afligidos, maltratados. Provérbios 22, 2 declara O rico e o pobre se encontram. A um e o outro faz o Senhor. É óbvio, esse texto apenas declara que Deus faz os dois. Você poderia interpretar, o texto está dizendo que Deus fez. Pode ser que Deus fez o pobre porque o pobre estava muito preguiçoso. Mas como eu acabei de mostrar para você em Hebreus, há gente fiel e mesmo assim necessitada. Há crente de verdade que mesmo assim passou por necessidade. Então, há crente rico como Davi e fiel, como Salomão, Abraão também, mas também há gente fiel, crente, como Lázaro, Paulo, Pedro. O que mede a nossa fé não é o nosso bolso. Em segundo lugar, para Hegan, a doença também está associada à incredulidade e pecado. E esse que é o problema, por isso que é complicado. Eu sempre digo isso. As coisas nem sempre são assim, preto e branco. É meio cinza. É a verdade meio que misturado com a mentira, sabe? Tem um fundo de verdade quando ele fala isso, que a doença está sempre associada a pecado, a incredulidade. Porque mesmo a pessoa que não está doente, não porque ela pecou, de certa forma, tem a ver com a relação do pecado àquilo. Por quê? Porque se Adão não tivesse pecado, nós não ficaríamos doentes. Então, ele diz o seguinte, a doença vem da mesma origem de onde vem o pecado. Não provém do céu. Não há doença lá em cima. Jesus mandou os discípulos orarem na oração chamada oração dominical. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. É da vontade de Deus que haja doenças no céu? Todos sabem que não é. Logo, não pode ser a sua vontade na terra. Ou seja, segundo ele, não há mais enfermidades entre os cristãos, então? Então, por que vemos cristãos doentes? Aí, entramos em outra heresia dele, a confissão positiva, que declara o seguinte, acho que é tão fácil refutar essa ideia, né, de que toda doença é porque alguém está em pecado. Paulo fala para Timóteo, toma um pouquinho de vinho aí para os seus problemas estomacais. Enfim, e se ninguém ficasse doente, ninguém morreria. Porque o nosso corpo morre. Por que a gente morre? Porque a doença nos afeta. O cansaço, o que é isso? O seu corpo, ele para de funcionar os órgãos. Isso é porque, por conta do pecado, o nosso corpo não é completamente saudável. Por isso que a gente morre. Então, assim, se ninguém, se os crentes não ficassem doentes, eles nem morreriam. É engraçado, né, o próprio, muitos desses caras, dá uma pesquisadinha no YouTube, na internet, que pregaram sobre isso. morreram em câncer, sabe, pregaram sobre isso. O próprio Ezequiel, se eu não me engano, eu não lembro qual foi a doença. Então, assim, está vendo? Não funcionou nem com eles. Nem com eles. Então, a outra heresia dele é a confissão positiva. Olha, você está enfermo porque você não se apropriou das promessas. Os crentes não aprenderam a decretar a sua cura. Os crentes não aprenderam, segundo ele, o segredo de usar o poder do nome de Jesus. Sim, usar o nome. Como se fosse uma espécie de palavra mágica, diabo e ticesmo. No livro, ele fala que não é para fazer isso, não. Mas é. Mas é isso que acaba na prática. É uma espécie de diabo e ticesmo. Então, para ele, há poder nas palavras. Para Reagan, as palavras criam realidades. Deixe-me dar um exemplo do próprio Reagan. Ele disse em seu livro, O Poder do Nome de Jesus, que ele tinha, durante 45 anos, ele nunca teve dor de cabeça. Mas aí, ele conta que um dia, enquanto ele saía de um prédio, ele sentiu uma dor de cabeça. E quando alguém poderia questionar, Tá vendo? Você tem dor de cabeça. Ele retrucou então, Não, aquilo era o diabo. Então, por meio do poder da confissão positiva, por meio do poder de decretar e a realidade ser alterada, ele disse, Em nome de Jesus, não tenho dor de cabeça. Em nome de Jesus, não vou ter dor de cabeça. Em nome de Jesus, sai a dor. Pensamento positivo. Isso aqui não é fé, gente. É pensamento positivo. Negar a realidade, você está com dor de cabeça e você disse que você não está. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Você está... É loucura. O que é o sinônimo da loucura? O que é loucura? É uma pessoa que não consegue identificar a realidade, a mais óbvia das realidades, como por exemplo, se eu estou com dor, eu digo que eu não estou. Isso é loucura. e é ensinado como fé. Deus do céu. Sim, mas o que eu chamo de loucura, ele chamou de fé. Ele disse o seguinte, Quando a razão toma o lugar do milagroso, o cristianismo perde a sua virilidade, o seu fascínio e a sua capacidade de dar fruto. É impressionante como ele acredita, e muita gente acredita, que a fé é inimiga da razão, que para ter fé, eu tenho que deixar o meu cérebro em casa, mas é o oposto. É o oposto. Por exemplo, por que eu creio, e para mim é totalmente racional, crer que Pedro andou sobre as águas? Veja, o Deus, eu creio no Deus, que criou as águas do nada. Estalou o dedo e do nada a água passou a existir. É difícil demais que este Deus manipule essa água que ele criou. Então, não tem nada de irracional em crer que Deus opera milagres. Não tem nada. Deus é... Crendo, crendo num Deus como nós, infinito em glória e poder, é o mais racional possível. É a coisa mais racional do mundo, crer que ele pode fazer morto andar, morto voltar à vida, leproso ser curado, cego voltar a enxergar. Está vendo? Ter fé é a coisa mais racional que existe. E é muito interessante que Kenneth Reagan use romanos para falar que crentes não podem passar por dificuldades ou pobreza. Pois em Romanos 8, Paulo fala justamente o contrário. E dá evidência da fé dos crentes que, apesar de todos os sofrimentos, eram fiéis. Veja o que Paulo disse. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição? Ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está aí? Ó, notou? Nudez. Ele está dizendo, quem vai nos separar? E ele está mostrando que tudo isso pode fazer parte da vida de um cristão. Fome, nudez. Por sinal, ele escreve em Coríntios isso, que ele passou por isso, até por nudez. Ou seja, Paulo passou um momento de tamanha pobreza que nem roupa para vestir ele tinha. Mas o texto continua. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos analisar esse texto então. Primeiro, Paulo diz que o crente pode sim passar até por nudez, como o próprio Paulo passou. Depois diz que o crente é mais que vencedor, não apesar destas coisas, fome, nudez, perigo, mas em todas elas. Mostrando assim que o crente passa por essas coisas. Então, é um absurdo. Crentes podem, mesmo crentes genuínos, podem sim passar momentos de dificuldade. Diferentemente do que ele falou, que 45 anos nunca ficou doente, nunca, enfim, sempre foi próspero, isso é heresia, isso é um absurdo. Outra loucura ensinada por Kenneth Hagan é a diferença entre logos e rema. Segundo Hagan, há duas palavras em grego para palavra, logos e rema. Logos seria a palavra escrita e rema seria a palavra revelada. Então, segundo ele, estaria aí também a diferença do porquê algumas pessoas recebem as promessas e outros não. Porque algumas pessoas são ricas e saudáveis e outras não. Algumas dessas pessoas têm a palavra logos, apenas a palavra logos, escrita, mas não a palavra rema, a palavra revelada. Um exemplo, você leu, pelas suas pisaduras fortes sarados, mas isso é apenas logos para você, diz ele. Isso precisa virar rema, que é quando a palavra escrita se torna a realidade para você. Ele está certo? Claro que não, claro que Kenneth Hagan está errado. Logos e rema são sinônimos. O dicionário que eu uso aqui em casa é o The Stronger, de grego e hebraico. Se você, faz o teste na sua casa, pega as ocorrências em que a palavra logos aparece e a palavra rema. Mesmo que você não seja um estudioso profundo do grego, você vai notar que são termos análogos, são sinônimos. Você vai notar isso. Mas um exemplo mais fácil de todos eu vou citar agora. 1 Pedro 1, 23 e 25. Aqui ele usa a palavra logos e palavra rema como sinônimos. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra. E a palavra aqui é logos. Vocês foram gerados pela palavra. Logos. E ele continua. De Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Veja bem nesse texto. No começo do texto, ele diz que pela palavra logos nós fomos evangelizados. No final, ele diz essa palavra, rema, é que foi utilizada para evangelizar vocês. Está vendo? Ele usa sinônimos, logos e rema, para se referir à mesma ação, o ato de nós termos sido evangelizados. Então, ele usa as palavras de maneira intercambiável, ou seja, como sinônimos. Outro grande problema do Kenneth Hagin é que ele tentou transformar o Espírito Santo num palhaço. Você já viu vídeos dele em que ele recebia a unção do riso e levava todo mundo a... como se todo mundo estivesse num show de stand-up e não num culto? Então, coisas como essa influenciaram em muito todo tipo de loucura que você vê em muitas igrejas evangélicas. Eu vou te contar algumas aqui que eu vi, tá? Não tô... É que eu... Ah... Inveja... Não, não, não. Eu vi. Uma vez eu tava num culto e a mulher ficou no culto deitada. Já tá errado, né? A pastora, né? Assista meu vídeo sobre isso aqui. Não a pastorada feminina. E aí, ela tava lá no culto. Gente, ela ficou 50 minutos gemendo. Ho! 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 E nada de pregar. E eu ali, né? Eu era novo, não entendia das coisas. Falava, gente, meu Deus do céu, tá certo isso? Mas como Maria, né? Eu ouvia as palavras de Jesus, não entendia e guardava no coração. Eu falava, gente, o que tá acontecendo aqui? Outro pastor liberou a unção dos quatro seres no culto. Você acredita no negócio desse? É, lá de Apocalipse, o leão, o bezerro, enfim, a águia. E aí foi um tal de um povo no culto imitando a águia. Ho! Gente, que absurdo. Teve um rapaz, eu era líder dele, a gente saiu dali, a gente foi pra pizzaria e... Você já viu aquele carrinho K? O K? Ele é pequenininho, né? Nem tem quatro portas. Não sei se tem o novo carro. É o antigo, não tinha quatro portas. E esse rapaz tava lá no cantinho, lá atrás. E eu falei pra ele, fulano, vamos, a gente vai comer pizza, vamos embora. E ele quietinho lá. Mas lembra da unção dos quatro seres, da unção do leão, né? Aí ele tava quietinho lá. Aí eu falei, fulano, vem ele. Tô te falando, eu vi isso aí, gente. Eu vi, eu vi. Sabe, é cada absurdo. Gente correndo no culto. É sério. E tudo isso é o quê? É o poder do Espírito Santo. Tem muito a ver com o Kenneth Rega. Obviamente eles também distorcem, né? Atos 2, em que o texto bíblico fala que os ímpios diziam que os crentes estavam bêbados ao falar em línguas. E eles dizem, tá vendo o que é um bêbado? Um bêbado não tem controle de si. Um bêbado fala um monte de besteira. Não, 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 não. Não, o texto não diz isso. O texto diz que os ímpios ao verem os crentes falando em línguas disseram, estão bêbados. O texto não diz que os ímpios ao verem os crentes cambaleando, ao verem os crentes fazendo algo irracional. Não, 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 não. Não, foi isso. O que o texto diz é apenas isso. Ao verem o povo falando em idiomas que eles não entendiam. É só isso. Não tem nada de cambalear aqui, não tem nada de crente sem controle. O texto não diz isso. Isso é uma suposição, uma inferência que eles estão fazendo para aprovar o seu culto irracional. Porque Paulo falou que nós devemos apresentar a Deus um culto racional. Você vai nesses ambientes inspirados em Kenneth Rega, não tem nada de racional ali, não. Na realidade, parece mais um centro de macumba. Sim, é interessante isso, não é? Porque veja bem, é quando você vê um endemoniado, é que o endemoniado não tem controle sobre si mesmo. Crentes, pelo contrário, são cheios do Espírito. Veja, veja as atuações do Espírito Santo. Para eles, o Espírito Santo te derruba. Mas o Espírito Santo, o que ele faz de verdade é levantar as pessoas. Ele faz com que as pessoas andem. Ele pega as pessoas que estão no chão e as faz andar. Nesses lugares inspirados em Kenneth Rega, o Espírito Santo, dizem eles, faz o homem parecer um idiota. Imitar animais, sai correndo que nem doido. Mas a genuína obra do Espírito faz o oposto. Antes você era um idiota. E a partir do momento em que você se converte, a luz volta a brilhar. E você começa a ter um pensamento racional. Você antes que fazia absurdos e feiuras, agora não faz mais. Por quê? Porque você foi feita a imagem e semelhança de Deus. E onde já se viu que Deus quer realizar uma obra em que diminui os seus seres. A excelência da criação é o homem. Todos os outros seres foram criados por Deus, obviamente. Mas somente o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Que obra do Espírito Santo é essa? Que rebaixa o ser humano? Que leva o ser humano a imitar animais, a sair correndo como louco num culto? Isso não tem nada a ver com obra do Espírito Santo. Nesses lugares inspirados em Kenneth Rega, eles dizem que o Espírito Santo os levou a perder o controle. Mas o genuíno fruto do Espírito é o domínio próprio. Como eu disse, já viu uma pessoa possessa? Ela perde o controle. Ela perde a razão. Já viu que em muitos desses lugares que dizem ter o Espírito Santo, que na realidade não é a obra do Espírito Santo ali, o que a gente vê ali, nesses lugares inspirados por Kenneth Rega, o que a gente vê ali é falta de controle. Tá lá um cara rolando no chão que nem doido, sem controle, batendo em todo mundo. Não tem controle, as pessoas têm que segurá-lo. Sabe onde eu vejo isso? Terreno de Macumba. Terreiro de Macumba. É lá que eu vejo isso. Onde o diabo age, as pessoas não têm controle sobre si. Quando o Espírito Santo age, domínio próprio, diz Gálatas 5, 22. Por isso que muitas vezes me acusam de duvidar do Espírito Santo. Eu não duvido do Espírito Santo. Eu duvido do Espírito do homem, que alega fazer a obra de Deus ao derrubar pessoas, ao torná-las idiotas e fazerem o Espírito Santo parecer um palhaço e um animador de auditório. Mas sabe outro grande problema dos hereges? É que a resposta que muitas vezes nós costumamos a dar a eles costuma ser um erro. É a resposta que eles induzem os outros a dar em face de suas heresias. Funciona mais ou menos assim. Quando um herege se levanta, ele engana alguns. E aqueles que não são enganados acabam combatendo tanto a heresia que acabam quase caindo em outro buraco de heresia. Por exemplo, o herege fala tanto de cura e prosperidade de maneira equivocada que crentes genuínos podem responder à falsa fé com fé nenhuma. Com medo de que, ao orar por enfermos, ao orar para que Deus abençoe o seu povo financeiramente, estejamos ao lado dos hereges. Não. Não podemos responder à falsa fé com fé nenhuma. Não devemos nos importar com o que Kenneth Hagan disse. As mentiras dele não anulam as verdades de Deus. nós iremos orar sim por milagres. Nós iremos sim crer no sobrenatural. Na minha igreja eu já vi gente, por exemplo, sendo curada de câncer, como a Cecília, que com o exame chega na mão do médico e o médico, a única explicação que ele dá é não ser explicar. Como que você tinha um câncer, eu fiz o exame, estava ali e não está mais. Não há uma explicação. Ou melhor ainda, deixa eu dar o exemplo da minha esposa. Ela foi a uma reunião, ela era criança ainda, e ela usava aqueles óculos, sabe? fundo de garrafa assim. E ela orou, ou melhor, o pastor orou por ela, e ela orou também, ela nunca mais usou óculos. Ainda bem, porque eu acho que com óculos daquele tamanho, não sei se eu ia querer casar com ela não. Uma vez, ela estava com dor de cabeça, e ela já havia me contado sobre essa história da cura dela. E eu assim, falei, ah, mas daqui a pouco você não foi curada nada, ainda está aí com dor de cabeça, ainda por conta dessa cegueira sua aí. Eu falei para ela, vai lá fazer um exame. E depois de alguns exames, o médico disse que a vista dela era perfeita. Foi bem assim que ele disse. Ótima. Na realidade, o problema era outro, anticoncepcional. Por sinal, eu tenho uma live aqui sobre o assunto, com a Marcela Brito, minha queridíssima amiga, Marcela Brito. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém. Amém.